Música Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o arte educador Vinícius Souza de Azevedo, o Vinícius que desenvolve um trabalho belíssimo junto ao OSCIP Observatório de Favelas, lá no Rio de Janeiro. Ele é coordenador pedagógico dessa OSCIP e a gente vai falar um pouco sobre essa experiência e sobre a vinda dele ao Acre. Boa noite, tudo bem? Bem-vindo, Vinícius. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vinícius, você desenvolve esse trabalho no Observatório de Favelas, no Rio de Janeiro, que é uma OSCIP criada, acredito, em 2001, já tem alguns anos de estrada. A gente vai falar um pouco sobre o trabalho dessa OSCIP e como é que trabalha. Mas antes disso, eu queria saber como é que é trabalhar a educação dentro de uma das maiores favelas do Brasil? É um grande desafio, porque tem uma questão de construção de significado, para que serve essa educação. A gente tem um histórico muito forte de que a educação, para as classes populares, está ligada à questão do trabalho. Então, você vai formar trabalhadores. Então, você começar a pensar uma educação para o desenvolvimento humano é um grande desafio. É um desafio porque não é apenas o trabalho que você tem que fazer junto à escola, é um trabalho que você tem que fazer também junto a esse público, que ele vai começar a enxergar um projeto maior para ele mesmo. Ele vai sair da questão mais imediata de entender a educação como mera ferramenta para ele poder trabalhar, que é aprender a lei e fazer conta, para enxergar isso como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento das suas potencialidades. Bacana. Vinícius, e nesse trabalho desenvolvido dentro de comunidades carentes, qual é o diferencial que a educação deve ter para atrair esse público? E, principalmente, quando a gente fala dos jovens entre 14 e 25 anos, que estão acostumados a estar longe das perspectivas, longe de desejos de futuro. Parece que é tudo muito distante. Qual é o diferencial que a educação tem que ter nesse trabalho para trazer esses jovens para uma realidade em que eles acreditam que é possível ter um futuro digno? Eu acho que a educação, seja onde for, tem que ser específica. Ela tem que ser direcionada para o público ao qual está se dirigindo. Mas, lá na Maré, a gente trabalha com a noção de redes sociopedagógicas. Então, o que acontece? A gente entende que essas perspectivas não são individuais, elas são coletivas. E é importante que a gente trabalhe integrando todas essas relações, essas redes de relações, de forma a ampliar a noção de tempo e espaço. A gente trabalha com dois conceitos, o de presentificação e o de particularização. A presentificação tem a ver com o tempo e a particularização com o espaço. Então, normalmente, a gente trabalha com jovens que têm uma noção de tempo muito planificada, com muito pouca perspectiva, essa noção de presentificação. Então, como é que é você ampliar essa vivência do tempo e também a vivência do espaço, interferir nessa questão da particularização? E a gente busca, constrói redes sociopedagógicas, a ampliação dessas redes sociopedagógicas. O que é isso? Redes sociopedagógicas são todas as relações sociais que o indivíduo desenvolve ao longo da vida em que ele estabelece formas de interação, em que ele aprende coisas, em que ele vivencia situações, enfim, de todas as ordens. Então, seriam os centros culturais, uma rede sociopedagógica. Os bailes funk são outras, as escolas são outras, as famílias, os postos de saúde. Na verdade, todo o contexto... Cria uma rede. Todo o contexto que esse indivíduo trabalha, em que ele se encontra, é a rede sociopedagógica. Então, a gente trabalha no sentido de ampliar essa rede, que ele possa estar, tudo bem, frequentando o baile funk no sábado à noite, mas que ele também possa estar indo num centro cultural para ver uma apresentação de alguma dança diferente, enfim, de um filme, de uma peça, de uma exposição, enfim. E, Vinícius, você, que é arte educador, como é que faz para trabalhar elementos da cultura popular, da comunidade, nessa nova abertura de perspectivas? Por exemplo, vamos pensar num elemento que é bem comum nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, que é o funk, que é uma manifestação cultural grandiosíssima e poderosa, que leva os jovens, que cria um ambiente cultural, a gente pode dizer assim, dentro das próprias comunidades. Como é que você faz para trabalhar isso num tipo de música que, às vezes... Quase sempre. Ou quase sempre, a gente pode dizer, retrata a mulher, ou mesmo o adolescente, de um modo pejorativo? E também como é que faz para... esse tipo de música, geralmente, é sugado pela zona sul do Rio de Janeiro e depois cai na grande mídia de um modo meio deturpado. Como é que faz para lidar com isso? Primeiro, acho que a gente não generaliza. Tem uma questão que é engraçada, que apesar do funk ser uma manifestação cultural legítima das favelas, e no Rio de Janeiro isso é muito forte, não é a maioria da população das comunidades que vão a baile funk, que fruem o funk. A maioria das pessoas, por exemplo, tem muito mais relação com o pagode do que com o funk. Você quer dizer que o público é um público de exceção? Não, não chega a ser exceção. Ele só não é... A totalidade. Ele só não é a totalidade, exatamente. É muito diversificado. Você tem, por exemplo, uma população que começa a entrar para religiões como as protestantes, que essas pessoas não ouvem nem pagode nem funk. E elas ouvem as músicas ligadas às suas igrejas. Você tem outras manifestações além do pagode, do funk. Tem um grupo que se aproxima muito do rock and roll. Então, na verdade, eu acho que é lidar... Você falou da cultura popular. Na verdade, é lidar com a cultura como no seu conceito mais simples, que é na sua natureza dinâmica. As pessoas estão vivendo de forma muito natural e muito espontânea a relação com a música, a relação com a dança, a relação com as palavras, com as diversas manifestações orais e escritas, com a própria televisão, que interfere muito. Todo mundo tem televisão dentro de casa. E como é que isso interfere no universo cultural dessas pessoas. Eu acho que é dialogar com esses universos, respeitá-los. Acho que ninguém tem direito de dizer o que é certo ou o que é errado, o que é... Bom ou o que é ruim. Bom ou ruim, demoníaco ou santificado. Isso é muito delicado. Porque as pessoas, na verdade, estabelecem as relações que são autênticas para elas. E acho que é a gente dialogar com essa autenticidade e aprofundar a relação que elas têm. Por exemplo, a gente já fez um trabalho, uma vez, com as letras do funk. E são extremamente, foi o que você falou, são muito pejorativas. De uns tempos para cá, elas têm se tornado extremamente superficiais. Elas são repetitivas, inclusive. Agora tem pessoas do próprio movimento hip-hop, que também é uma outra vertente, e do próprio funk que fazem essa análise das letras. São diferentes. O movimento hip-hop e o funk são bem distintos. Porque o hip-hop é um movimento organizado, né? Engajado politicamente. Engajado politicamente. Os rappers são pessoas que escrevem sobre a comunidade. Os grafiteiros, normalmente, fazem trabalhos, como eu vou dizer, que denunciam alguns problemas e tal. O funk já é... É uma válvula de escape, um entretenimento. Entretenimento, né? Exatamente. Acho que mais até do que entretenimento. É uma coisa bem engajada. Eles são bem engajados mesmo. O funk já não tem essa natureza política tão marcada, né? Ele tem até essa natureza política, mas ele é muito mais subversivo, né? Ele é muito mais... Ele, por exemplo, o funk, ele foi apropriado com muita força pelo próprio tráfico de drogas, né? Você tem... A gente chama lá dos proibidões, que são os funks feitos por encomenda pelos gerentes das bocas de fumo, né? Então, o cara contrata um baile... Não, não. Contrata um músico e o cara faz um funk enaltecendo aquele comando, enaltecendo uma guerra que aconteceu, em que foram mortas não sei quantas pessoas e tal. Isso é muito assustador, né? E as criancinhas cantam isso, né? Assim, alguns, não todos, mas alguns cantam isso. Inclusive, tem uma coisa de identificação muito forte, né? Que é uma coisa muito delicada, né? Porque tem uma... A gente não pode dizer que todo mundo que tá na favela é traficante ou tem uma tendência a vir a ser. É um estereótipo que é péssimo, né? O cara que tá lá na comunidade popular, tá lá na favela, tá lá na periferia, se você não usar um livro na mão desse garoto, ele vai virar traficante. Você tem que ensinar ele a fazer uma coisa, tem que ocupar a cabeça dele, porque ele vai ser traficante. Não é bem assim, porque as pessoas têm valores, as pessoas têm... Elas não são... Elas não estão em cima do nada, né? Elas vêm de famílias, elas aprendem a respeitar o outro, essas questões todas. E não é simples, não é tão simples assim. Até porque sabedoria não é sinônimo de renda, né? Exatamente, exatamente isso. E nem respeito, dignidade, essas coisas, né? Valores. Valores mesmo, exatamente. Então, é muito complexo o que leva uma pessoa a entrar pro tráfico, né? A ser criminoso, né? Mas tem essa questão, entra diretamente pela educação, pela cultura, né? Como é que a gente dialoga com isso? Pois é, e um dos trabalhos que o Observatório de Favelas faz é justamente de formar lideranças populares, lideranças que vêm de dentro da comunidade, que ganham uma formação e, enfim, começam a trabalhar dentro da sua própria comunidade. Como é que é desenvolvido esse trabalho e qual é a diferença que tem você fazer um trabalho com pessoas que são, que sabem na pele o que é a realidade daquele lugar, Vinícius? A gente tem, no Observatório a gente tem, a gente trabalha com núcleos, né? Então, você tem um núcleo de formação que é justamente esse, né? A gente tem um projeto chamado Conexões de Saberes, que eu fiquei sabendo agora, hoje de manhã, eu liguei pra lá pra falar com eles e me falaram que a gente ganhou o primeiro prêmio, em primeiro lugar, no concurso de Tecnologias Sociais do Banco do Brasil, da Fundação Banco do Brasil, que é um projeto ligado às universidades. A gente está em 30 e poucas universidades no Brasil inteiro, trabalhando com universidades universitários de origem popular, formando essas lideranças, né? Formando esse cara que está na comunidade, saiu de uma comunidade, saiu não, está numa comunidade, chegou à universidade, que é um grande desafio, né? Porque a questão, tem a questão do ensino, tem uma série de problemas. É um caminho longo pra se chegar. É um caminho longo pro jovem de origem popular chegar à universidade, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa dura realidade. E aí, tem uma questão que é quando ele chega na universidade, que é já é um duro caminho. Tem um outro caminho que é mais duro ainda, que é ele terminar a universidade. Que a universidade, de uma forma geral, ela está construída para pessoas que têm condições. Eu estou falando de coisas muito simples, do tipo, você precisa de dinheiro para material didático, você precisa se alimentar, você precisa de transporte e normalmente você precisa de tempo para estudar em casa. E as classes populares não têm tempo, elas têm que trabalhar, né? Existe essa dura realidade. E aí, a gente trabalha com jovens que estão na universidade e aí tem toda uma estrutura de bolsas, tem um grupo, é formado um grupo por universidade, trabalham com projetos, né? De capacitação e de pesquisa. Eu não conheço muito bem o projeto porque eu trabalho mais no núcleo de comunicação. Mas é... A realidade é essa. É, mais ou menos é essa. E aí, a gente vai trabalhando, né? Com essa formação e a possibilidade de novas, de novos estudantes, novos universitários. Bacana. E, além disso, a gente tem um outro projeto que é, um outro núcleo, que é de informação, onde a gente tenta juntar, reunir informações sobre espaços populares, sobre favelas, sobre periferias e acaba tendo um grande banco de dados sobre isso. Vinícius, daqui a pouco a gente continua esse bate-papo. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta no Ideias da Aldeia. Música Estamos de volta conversando com Vinícius Souza de Azevedo, ele que é arte-educador e desenvolve uma série de projetos na favela da Maré, no Rio de Janeiro, e está no Acre para desenvolver um programa de capacitação com os professores da rede estadual de ensino. Vinícius, no bloco anterior nós conversávamos sobre uma rede de informações que o Observatório de Favelas faz focada nos espaços populares, ou seja, espaços dentro da favela que servem justamente de ponte entre a comunidade e uma série de oportunidades de conhecimento, tanto ligados à arte, quanto a outras áreas da educação também. Como é que funcionam esses espaços populares? A gente trabalha com informações, então existe uma necessidade muito grande, de informações mais organizadas. Por exemplo, não existe nenhum mapeamento das favelas. Se você pega os mapas do Rio de Janeiro, as favelas ou são consideradas espaços que não tem nada, ou você tem uma grande mancha dizendo que aquilo ali é uma favela. Você não tem um mapeamento concreto daquilo, ou de quantas comunidades existem no Rio de Janeiro. Então a gente trabalha no sentido disso. Estabelecer isso. A gente tem mapas do município em todo, mostrando onde estão as comunidades, a gente está desenvolvendo um trabalho de mapear as comunidades mesmo. A gente já tem o da Maré, que é um mapa, que na verdade o mapa da Maré não foi feito pelo Observatório de Favelas, foi feito pelo SEASM, que é uma ONG lá da Maré, que atua na Maré. Inclusive você também trabalha no SEASM, que tem um trabalho mais voltado para a comunidade. O Observatório também cuida de outras comunidades. O Observatório é uma instituição que trabalha muito pouco com atendimento direto ao público. Ele trabalha mais, por exemplo, no caso desse Conexão de Saberes. Ele vai até a universidade e constrói junto com a universidade a possibilidade de atuação. A gente também está trabalhando com prefeituras e tal. O SEASM trabalha com atendimento direto à comunidade. Então faz um trabalho... Nos espaços populares? Na Maré. Então tem três sedes dentro da Maré, nas diversas comunidades. E aí os moradores vão até a sede ou o SEASM vai até... A gente tem projetos nas escolas, teve projetos em centros de saúde que tem lá na comunidade. Então assim, esses, voltando só para fechar o núcleo de informação, a gente tenta disponibilizar informações e tecnologias sobre a comunidade. Então que as pessoas possam ter mais acesso... A informação sobre eles próprios. Não só o próprio pessoal da favela, mas o próprio governo, as universidades, enfim. Todas as instâncias possam acessar informações mais concretas e mais verdadeiras sobre as favelas. Bacana. Vinícius, uma das coisas que a gente conversava agora em off, no intervalo, era a dificuldade que se tem de quando se fala em favelas, para você não reforçar justamente esse estereótipo, essa visão que a maioria das pessoas tem, por conta da maneira como a mídia trata as favelas. E não só as favelas do Rio de Janeiro, mas todas as outras aglomerações de pessoas de baixa renda em qualquer lugar do país. Isso não é uma exclusividade do Rio de Janeiro. Como fazer para criar uma cultura de paz num ambiente aparentemente impregnado pela violência? Onde a cultura da violência parece imperar. E isso, quando eu falo, a tua opinião, como arte educador, não valendo só para as favelas do Rio de Janeiro, mas para todos os espaços onde a impressão que você tem é que impera um sentimento de violência ou de medo muito grande das pessoas. Eu acho que tem algumas, eu estou inclusive abordando exatamente esse tema nesse seminário aqui no Acre. Eu acho que tem uma questão, algumas questões que a gente precisa entender. Primeiro, a noção de ações afirmativas. Então, trabalhar com a cultura da paz significa não trabalhar com a ideia de guerra. A gente não vai trabalhar com a violência, a gente vai trabalhar com a paz. A gente não vai trabalhar com a negação, a gente vai trabalhar com a afirmação. Então, como lidar com a ideia de violência que circula, que circunda em torno dos espaços populares, é trabalhar justamente com a ideia de que a violência é apenas um pequeno aspecto desses espaços, e não o mais importante. um aspecto ruim, um aspecto que precisa ser, que precisa haver interferências. Mas que existem outras coisas. Principalmente no poder público, mas existem outras coisas. Existe a alegria, existe a festa, existe a relação entre as pessoas, existe uma série de questões, de sentimentos. Existe uma dignidade, existe uma humanidade ali presente, que a gente precisa colocar isso para cima, entendeu? Porque se a gente trabalha com a ideia de violência, a gente vai abaixar, a gente vai partir dos aspectos negativos, partir dos aspectos que são... De que lá é um lugar ruim. É, e aí trabalhar com a ideia, a gente discute, coloca muito, sempre fala isso, muito, né? Existe muito a ideia de comunidade carente. Comunidade carente já está colocado que é a comunidade que não tem, né? E aí a gente pergunta quem não é carente, né? Quem não é carente de alguma coisa na vida, né? Desde o mundo inteiro. Então, não dá para trabalhar com a ideia de negação. A gente tem que trabalhar com a ideia de afirmação. Vamos afirmar o que é belo, né? Esse conceito de comunidade carente é criado por quem não é carente daquilo que essas comunidades não têm, que é renda, enfim... É, mas é muito delicado, né? Porque, assim, se a gente for pensar na construção desse capitalismo imenso que está aí, né? Quem não é carente de um aumento de salário, né? Todo mundo pensa que, ah, pô, eu queria comprar... Todo mundo, os juízes do STF até... Exatamente. Então, assim, a gente costuma falar a população de baixa renda. Tudo bem, são baixa renda. Agora, essa baixa renda é carência... Que tipo de carência diferente existe nessa baixa renda que não existe nas altas rendas, entendeu? Assim, carente, na verdade, não explica essas comunidades, entendeu? Isso que a gente... Isso, para mim, é trabalhar com a cultura da paz, né? Entender que existe... Isso não é reto, né? Não é superficial. Cada sociedade tem a sua organização, as suas características. Exatamente. E entender essa complexidade. Vinícius, e nessa complexidade, na busca desse entendimento, enfim, por uma melhoria de vida dessas comunidades, como é que a arte se insere nesse contexto? Você que é arte educador, de que maneira a arte verdadeiramente transforma um ambiente, enfim, qualquer ambiente em que ela esteja inserida no contexto da educação? Eu acho que a arte, primeiro, ela não é miraculosa, né? Ela não tem um toque que você vai fazer na cabeça do sujeito ou naquela comunidade e vai tudo virar flor. Mas eu acho que justamente quando a gente fala de ações afirmativas, do respeito às diferenças, de você abarcar a complexidade, eu acho que a arte é a área do pensamento que, por excelência, lida com isso. Porque você pode falar numa mesma leva, numa mesma situação, você pode colocar no mesmo barco Van Gogh, Tarsila do Amaral, Mestre Didi, os Caxinawá, todo mundo aqui no Acre, lá no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, a arte tem essa possibilidade de circulação muito grande, de significados, de projeções, né? Você lida muito com os seus significados internos e as suas possibilidades que você pode encontrar de estabelecer relações entre as coisas, né? Então, quando você lida com questões, por exemplo, como processo criativo, né? Você construir um processo criativo com o indivíduo e com o grupo é você trabalhar com ele a ampliação das suas limitações, né? Porque você, quando você está criando, você está lidando com Ah, eu não consigo fazer determinado desenho de determinada forma. E ao longo do desenvolvimento desse processo, você vai aprimorando, só estou dando um exemplo, né? Você vai aprimorando essa forma de desenhar e você vai aprimorando essa forma de entender como você pode fazer um desenho e nisso você vai afirmando coisas para você e para o outro na medida em que você desenvolve isso, né? Eu acho que é... Eu trabalho, não é à toa, com arte e educação, isso é até meio... É... 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 Com... 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 As possibilidades... As complexas possibilidades de expressão do ser humano, né? E aí ele interfere diretamente com isso. Bacana. Vinícius, tem o site do Observatório. Exatamente. É... Pra quem tiver interesse, quem em caso tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Observatório de Favelas no Rio de Janeiro, pode acessar o site, que é o... www.observatoriodefavelas.org.br www.observatoriodefavelas.org.br Quem quiser entrar em contato também, lá tem o contato da organização. Tem, 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 exatamente. Tem uma outra pergunta, Vinícius. Tem muitos dos princípios que vocês utilizam para trabalhar com as comunidades do Rio de Janeiro, são princípios que podem ser utilizados em qualquer outro lugar. A gente trabalha exatamente com isso. A ideia do Observatório de Favelas é construir, primeiro, desfazer esse olhar, trabalhar com ações afirmativas, exatamente com essa ideia de que a comunidade popular é muito mais. E ela, na verdade, é a grande riqueza. Não vou dizer a grande riqueza, mas uma das grandes riquezas. Porque é onde as coisas acontecem ali. A gente tem, em frente à sede do Observatório, lá no Rio, fica dentro da Maré, na comunidade de Nova Holanda, que recebe muitos nordestinos. Foi uma época da imigração nordestina, foi quando a comunidade cresceu. Então, todos os finais de semana, a gente tem na porta do Observatório uma verdadeira, uma feira, assim, de todo tipo de coisas, de produtos de todas as ordens do Brasil inteiro acontecendo. Vai gente de toda a cidade lá, porque é riquíssimo, é dentro da favela, no meio da favela, e é uma feira maravilhosa. E, assim, a ideia é a gente pegar esse tipo de riqueza e transformar o olhar em relação a isso, construir técnicas e metodologias de trabalho, tanto na área da educação, como na área da comunicação, enfim, nas diversas áreas, e possibilitar que outros grupos, ou, inclusive, o próprio poder público, consiga sanar as questões, as questões de ordem social, de ordem política, de ordem política é até um pouco mais complicado, mas que possam resolver esses problemas, que a partir do momento que você olha de outra forma, você encontra novas formas de interferir nisso, e que essas pessoas também consigam estar se aproximando mais, estar de oportunidades, do próprio poder público, como universidade, enfim, e que haja uma melhora da qualidade de vida e desses próprios locais. Vinícius, e os professores acreanos que puderam entrar em contato com o trabalho desenvolvido no Observatório de Favela do Rio de Janeiro, o que é que eles podem abstrair, o que é que eles podem tirar da experiência do Observatório para aplicar no Acre? Essa é uma pergunta difícil, né? Difícil, filosófica, né? O que é que eles podem tirar? Eu acho que é um pouco a discussão que a gente está fazendo lá também, lá no seminário, é a importância da comunidade. como o olhar, esse olhar do povo, esse olhar de quem vive na lida cotidiana, como ele é importante, como ele tem valor, né? A gente lida muito com isso lá no Observatório, acho que a grande filosofia que a gente trabalha é essa. Bacana. Vinícius, muito obrigado pela tua participação. Obrigado a vocês. Aqui no Ideias, e boa sorte no trabalho com o Observatório de Favelas lá no Rio. Valeu. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre arte e educação com Vinícius Souza de Azevedo. Muito obrigado, até a próxima, a gente se vê. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto